olá galera bom dia boa tarde boa noite pessoal estamos aqui com a lavadora color mac eu estou abrindo ela aqui pessoal quero mostrar para vocês aí como funciona as instalações desta máquina gente eu vou precisar colocar minha câmera no lugar aqui é onde eu possa trabalhar com as duas mãos aqui para mostrar para galera poder dar algumas dicas parece que vou conseguir soltar essa travinha aqui algumas dicas algumas informações porque essa máquina ela tá pouco aparecendo no mercado aí e muita gente tá pedindo aí ajuda né no meu WhatsApp para que eu possa dar uma força aí para galera eu tô tentando aqui pessoal é mostrar para vocês aí os amigos como funciona melhor essa máquina mostrar como funciona como é que colocado o chicote dela porque é feito aqui embaixo uma baita de uma bagunça né essa máquina ela é uma máquina boa não é uma máquina tão resistente mas é uma máquina boa lava bastante roupa também não é tão forte como algumas máquinas aí que a gente conhece né mas a gente acredita que muitas milhares de pessoas ainda tem essa máquina essa máquina aqui é uma uma máquina bem legal eu tenho algum outro modelo que ela tem quatro fios aqui ó temos que tem quatro fio aqui no no capacitor já essa tem menos em dois fios então se torna um pouco mais fácil para vocês só que o que faltou de fio no capacitor que no caso das outras tem mais ela tem é a mais aqui nesse termostato nesse é como é que chamamos que esqueci o nome agora com tanta coisa na cabeça que termotoador que a gente confunde porque outros em nome de atuador e esse como é uma peça que ela aquece para poder fazer a função então é térmico então tem nome de termotoador então eu quero dizer para vocês é o seguinte essa máquina é muitas vezes as pessoas têm problema porque olha a quantidade de fio que ela tem olha olha a quantidade de fios aí tem pessoas que acha difícil mexer com isso porque ela tem fio demais tem um monte de fio embaixo então o que vocês precisam identificar gente eu sempre explico o que vocês precisam aí meus amigos vocês estão aprendendo agora tem uma gente que é novo na área né muita gente é novo nessa arte tem o que precisa aprender identificar é o segmento dos fios nesse vídeo eu quero tentar explicar para vocês como seguir os fios como seguir bom pessoal um passo para vocês seguir os fios é abrir a parte de cima da máquina parte de cima da máquina lá em cima e desconectar a placa é desconectar a placa aí você vai eu já vou mostrar melhor aí mais claro voltando aí galera para poder esclarecer melhor agora coloquei minha câmera aqui câmera não que eu não tenho câmera pessoal ainda não consegui comprar câmera eu tenho aí o meu celular que eu gravo com ele beleza então a imagem não é aquelas coisas bom vou tentar resumir para vocês aqui o que que tá como é que eles fazem aqui ó é um chicote bem bagunçado passa uma parte por dentro da grade outra parte por fora então o que eu quero explicar para vocês é muito bagunçado se você não souber seguir os fios como vai seguir os fios primeiro passo desconecta a placa lá em cima tá porque o fio sai lá o chicote sai lá ele desce neutro até aqui e não conectado com a placa então desconecta da placa deixamos para vocês aí se vocês aí são é recente começaram a pouco tempo não tem muita experiência mas eu quero estar aqui para ajudar vocês gente ó vou explicar aqui bem claro tá porque é um cara mandou uma mensagem disse ah amigo do jeito que se falou lá eu queimei o meu aparelho ó pessoal multiteste que além de ser barato não queima para queimar não sei que a pessoa seja muito atrapalhado coloca no lugar bem errado aqui vai usar o multiteste no máquina de preferência faça isso aqui ó coloque desligue a máquina tira da energia e pode usar o aparelho não vai queimar coloca na escala x1 para testar fio quebrado fio interrompido coisa que não tem energia tá se você quiser ainda pode colocar no x10 ainda vai dar para você testar fios quebrados fios interrompido coisa sem energia quando tem energia se a sua energia 110 ou 250 220 volts coloca aqui ó aqui na parte vermelha aqui ó a cv coloca em 250 que daí mesmo que a sua rede seja 220 não vai queimar certo não vai queimar você pode colocar os dois terminais na energia certo pessoal e quando vai testar uma carinha de bateria de bateria alguma coisa coloca aqui ó só bateria 12 volts você coloca aqui em 50 tá você não tem perigo tá aqui é 2,5 tá pessoal e aqui é 0,5 e meio e aqui é um entendeu então coloca aí em desliga tudo energia e testar fio continuidade é para testar continuidade fios quebrado interrompido peça que testar quebrada e assim por diante tá então coloca aqui ó mas desliga o aparelho da energia e coloca aqui olha para essa ponta marcado porque às vezes a pessoa confunde aqui gente ó porque esse aparelho ó entendeu ele tem um lado se você colocar aqui ó ele tá totalmente ao contrário porque tem que saber que ele tem esse botão aqui é comprido para você poder virar mas não que ele funciona dos dois lados tá ligado igual entendeu esse modelo não então você colocou aqui ó desligou tudo x1 por exemplo vou encostar aqui deixa eu ver se consigo deixar aqui para mostrar para galera ponteiro dá para ver ali ó tá no x1 olha aqui ó eu encosto um um negócio aqui no outro um pino no outro também tá meio mal contato aí tá tá na função x1 aqui no x1 tá saiu agora eu coloco encosto o outro aqui ó só um instante eu tenho que ajeitar esse aparelho aqui esse fio que estão meio desajeitado tá ó tá na 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 x1 pode ver ele vai o ponteiro até no final lá tá ponteirinho vai até o final e olá x1 isso quer dizer fio quebrado encosta um plug no outro aqui ó tá é só encostar um plug no outro que vai vai até o final para marcar que o fio tá passando continuidade no caso e quando vocês foram usar um outro teste só para testar fios quebrado ver se o fio vai até lá no final se que fio é esse por exemplo eu não tenho certeza onde vai estar o fio de tal cor eu vou ter que pegar e seguir ele por exemplo como que eu eu vou seguir os fio azul bom saber se tem algum quebrado vou pegar e vou mostrar para vocês quer saber se o fio tá quebrado testa aqui coloca o plug no azul aqui ó o fio aqui afirma bem qualquer deles tá pessoal com a máquina desligada tá agora vai no outro lugar que tem fio azul onde mais tem fio azul lá na fio da bomba aqui fio da bomba vou encostar olha o ponteiro andou tá ponteiro andou encostei no outro lugar tem fio azul tá agora vou procurar outro fio azul certo para mim saber onde tá o fio azul até onde vai a continuidade fica olhando no aparelho tá fica olhando no aparelho ver se anda o ponteiro vou procurar mais terminais com fio azul bom aqui não tem azul no capacitor tem preto e vermelho é tem verde vermelho bom agora eu iria lá em cima na placa como eu desconectei no causa a placa iria lá e colocava uma ponta desse plug lá às vezes tem até que emendar esse fio aqui lá no fio azul lá na placa certo e a outra ponta deixando azul aqui se o ponteiro não andar quando encostar lá eu faço esse teste duas ou três vezes não andou o ponteiro a então tem coisa errada então esse fio azul deve estar quebrado em algum lugar aí vou seguindo ele como eu seguir o fio de trecho em trecho eu faço um furinho no fio um pequeno furinho no fio enfim com a ponta de prova e e observe se o ponteiro anda se o ponteiro andar é porque dali para frente não está quebrado sigo para trás testando para trás se o ponteiro não anda então é porque para lá tá quebrado então eu tenho que trocar um pedaço de azul tudo bem agora vou colocar ele aqui de volta tá agora vamos procurar o fio do capacitor vamos simular aqui que o fio vermelho tá quebrado certo então eu vou fazer o seguinte eu vou simular que o fio vermelho tá que não tá funcionando no caso fio vermelho eu vou procurar vou colocar o uma ponta de prova qualquer delas com a máquina desligada aqui no fio vermelho tá e agora vou seguir com a máquina desligada procurando todos os terminais que é vermelho tá bom todos os terminais que é vermelho onde é que tem um terminal vermelho aqui não tem mas tem um fio vermelho vou furar aqui vou testar esse passo passou beleza agora vou furar do outro lado ele é vermelho fez uma volta um monte de volta lá vou testar aqui do outro lado para ver se ele não tá quebrado para lá para trás se ali passou tudo bem então eu tenho mais fio vermelho para testar tá mantenho a ponta de prova grudada no fio vermelho e venho aqui no motor e testo tá testo aqui no fio do motor a se o ponteiro andou porque não tá quebrado então vou seguir todo lugar que tem fio vermelho aqui embaixo tudo tá certo fio vermelho toda parte funcionou então eu vou deixar a ponta de prova aqui e vou lá na placa no chicote da placa na conexão gente o que que é chicote o que que é conexão tão fácil deixa eu mostrar para vocês aqui eu vou tirar aqui desculpe aí a o jeito de falar porque eu falo assim mesmo que eu sou não não sou assim muito estudado que nem vocês aí talvez tá então eu falo simples mesmo ó conexão é isso aqui ó tá se alguém não gostar do meu jeito de falar aí me perdoa porque é o jeito de falar não sei falar do outro tipo não mas eu tô sendo educado graças a deus por isso educação meu pai me deu sem respeitar os outros e os direitos dos outros bom vai lá e olha aqui ó vou pegar o fio vermelho vou fazer o teste eu liguei foi não liguei tô com o aparelho ligado no fio vermelho aqui que vem de lá daquela e desse fardinho de de fio esse rolinho de fio tá fio vermelho tá ligado agora eu vou achar outro outro lugar vermelho onde é que tem fio vermelho aqui no motor encostei olha o ponteiro lá vem até o final ó e dá para ver ponteiro vem até o final que às vezes fio vermelho tá bom mas como sai dois fio vermelho aqui de dentro galera tem dois então eu preciso saber quem sabe o aparelho mostrou um mas qual é o um tá eu quero deixar uma dica bem claro para vocês aí que esse é o caminho para testar as peças para você saber o que presta e não presta o que tá passando continuidade e o que não tá passando continuidade vocês precisam disso se você conserta a máquina você precisa saber isso seguir cada junta do fio cada ponto do fio e se tiver algum lugar que não tá marcando você vai seguindo até uma de trecho trecho em trecho fura o fio e faz o teste para a ponta de prova o aparelho ligado em uma ponta e testando na outra tá agora vamos achar aqui novamente o fio que eu tinha desligado vou ligar ele de volta aqui tá vou ligar de volta o fio aqui ó o fio do capacitor vermelho e verde no capacitor vamos resumir fazer rapidinho então vocês entenderam isso como testar o fio quebrado tá para isso o aparelho tem que tá aqui ó ou nessa função que ele dá um bifezinho que tem escrito ali de usez bus então quer dizer buzina tá é uma pito uma espécie de uma pitinho quer dizer que se você deixar nessa posição também vai dar uma pito no seu aparelho na hora que você encostar as pontas de prova na outra vai dar um pequeno um bife não é forte mas dá um bifezinho tá ou então deixa na escala x1 ou x10 aqui ó Ah tá aqui não tem símbolo aqui tipo um alto-falante tipo um símbolo de som é da buzina do pitinho dele ele é fraquinho ó e você encostou a pita tá então quer dizer que o fio não está quebrado tá passando é continuidade quer dizer o fio não tá quebrado esse é uma parte muito importante porque as máquinas lavadoras acontece muito quebra de fio ok até o próximo vídeo muito obrigado vou deixar na descrição do vídeo aí a minha chave pix se você gostou do vídeo tem interesse em ajudar ajuda se não puder que deus te abençoe muito obrigado e até o próximo vídeo tchau